Repertório novo Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Pare e dá um lar com os filhos Fit malcriado meu parceiro eu dou pressão Ela namorou comigo, me traiu com meu amigo E largou o meu amigo pra ficar com meu irmão Olha que decepção Ela traiu todo mundo e não tem explicação Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Esse é um ditado que eu já ouvi falar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Pó que nasce torto nunca vai se endereitar Diga que me ama, chapa do meu palco